Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta com bastante detalhes e vídeos longos. Quero ir direto para o caso, porque ele é daqueles casos, gente, que quando parece que eu cheguei na parte mais louca dele, tem outra parte mais louca. É aquele caso que se fica sem acreditar que realmente aconteceu e, na minha opinião, é um dos casos mais inacreditáveis de manipulação que eu já vi, assim, um dos, né? Tem vários aí, mas é um dos com certeza. Eu tive que relembrar um pouco desse caso, ele tem um documentário na Netflix, eu tive que reassistir, a gente vai falar dele aí durante o vídeo também, e ir atrás de notícias aí das pessoas atualmente. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo e vamos para o caso. O caso de hoje se passa mais ou menos ali no início dos anos 70 com a família Broberg. O pai, Robert, era conhecido como Bob, e a mãe, Mary Ann, eles tinham três filhas, a mais velha, a Jen, a do meio, a Karen, e a mais nova, a Susan. E eles eram o retrato da família feliz, que se amava, amava fazer as refeições sempre juntos, iam à igreja todos os domingos, e eram uma família muito unida. O Bob, o pai, ele era dono de uma floricultura, ele trabalhava nisso há cerca de 40 anos, e a Mary Ann era dona de casa, era ela que cuidava de tudo e passava a maior parte do tempo com as filhas. E conforme eu fui pesquisando, uma coisa que ficou, assim, bem forte nessa família, era realmente o amor entre eles. Não é balela de início de caso, assim. Pelo menos antes de tudo isso acontecer, era uma família muito estruturada, com muito amor um pelos outros. As meninas ficavam esperando o pai chegar em casa, e era aquela cena de filme, quando o pai chega, as meninas vão correndo abraçar. As filhas, entre si, também eram muito unidas, muito amigas, e elas adoravam ficar até tarde conversando as coisas da vida uma da outra. Duas delas dormiam juntas num quarto, e outra dormia separado. Eles eram uma família, assim, que todo mundo sonharia em ter, assim, estável, alegre, acolhedora, e fora isso, eles ainda moravam naquele bairro, gente, naquele bairro que a gente sempre fala que o bairro super seguro, um bairro que eles deixavam as portas destrancadas, era aquela cena de filme mesmo, quando o pai vai trabalhar, sai acenando pros vizinhos, porque todo mundo se conhece, todo mundo confia um no outro. A Mary Ann, que ficava mais em casa, mas às vezes ela ia na caixa do correio pegar alguma coisa na frente da casa, ela conversava com as outras vizinhas. Gente, aquele retrato de família feliz de filme. A Jen, a filha mais velha, que vai ser aqui a protagonista de todo o nosso caso, ela era uma menina muito, muito extrovertida, todo mundo conhecia ela justamente por causa disso, porque ela sempre estava em tudo quanto é lugar, ela fazia amizades muito fácil, conversava com os vizinhos, então todo mundo da escola, da igreja, todo mundo gostava muito da Jen. A Mary Ann, uma das coisas que ela fazia fora ali ser dona de casa, era ajudar na igreja ali do bairro, né, e uma das coisas que ela fazia era organizar e meio que reger e ensaiar o coral dessa igreja, então era ela que meio que comandava tudo isso. E num belo dia, num domingo, ela estava, né, regendo, dirigindo esse coral da igreja, inclusive também nesse dia, a Jen também canta na igreja, e ela percebe uma família ali sentada junto, né, na igreja, que ela não conhecia ainda. E a família parecia, assim, muito empolgada também, né, com as músicas da igreja, com tudo que estava acontecendo ali, e era um pai, uma mãe e cinco filhos. Vendo a animação dessa família, a Mary Ann decide, depois que terminou tudo ali, ela ia se apresentar pra essa família. E de início, a Mary Ann até achou um pouco incomum o casal, assim, porque a mãe dessa família, o nome dela é Gail Bertthold, ela era muito retraída, muito tímida, ela quase não respondia as perguntas que a Mary Ann fazia, ela ficava mais pra trás, ela não queria falar muito. Enquanto que o pai, o Robert Bertthold, era o oposto, ele era super extrovertido, começou a conversar muito com a Mary Ann, ela disse que ele era muito simpático, que ele tinha um sorriso muito bonito, e a partir desse encontro aqui da igreja, as duas famílias ficaram amigas. Uma coisa pra gente esclarecer aqui, vocês viram que o nome dos dois pais é igual, né, Robert. Mas, eu vou sempre me referir ao pai da Gem, marido da Mary Ann, como Bob, esse que vocês estão vendo aqui, Bob, e o Robert vai ser sempre esse que vocês estão vendo aqui, vai ser o Robert Bertthold, o marido da Gail, tá? Então, só pra não ficar confuso. Então, essa amizade das duas famílias começou a crescer, esse ano que eles se encontram aqui é 1971, eles começam a ver que eles têm muitas coisas em comum, por exemplo, os dois pais tinham comércio, né, o Bob tinha uma floricultura, e o Robert, ele tinha uma loja, pelo que eu pesquisei, com materiais de construção, assim, mais ou menos nesse nicho. Então, os dois eram comerciantes, eles tinham muitas coisas pra conversar, as mães também, porque as duas eram donas de casa, e as crianças mais ainda, né? Eu vi até num documentário que eles falam que cada um de uma família tinha um melhor amigo na outra família, sabe? Virou uma coisa, assim, quase que uma família grandona, né? De dois pais, duas mães e oito crianças. Então, agora, era comum essas famílias viajarem juntos, um pega carona com o outro, os filhos de um ficam com os filhos do outro, enfim, uma amizade normal aí entre as duas famílias. Teve um dia, inclusive, que o Bob, ele chega em casa, e ele se depara com uma cesta de frutas muito, muito bonita, bem grande, assim, e tinha um bilhetinho, que era da família Birchtold, e nesse bilhete dizia que a família Birchtold tava muito feliz de ter a família Broberg como amigo. O Bob, ele ficou tão feliz com esse gesto, né, da família Birchtold, que ele se sentiu até muito sortudo, assim, de ter encontrado essa amizade, de agora ter essa parceria. Essa amizade se tornou, assim, uma coisa tão familiar, tão íntima, que o Robert era tido pelas meninas como um segundo pai, como o pai divertido, digamos assim, aquele pai que só tá ali na hora da brincadeira, de fazer coisas legais, de levar pra passear, então era uma relação de muita confiança. As meninas, elas se sentiam muito seguras com o Robert, ele chegava aí quase todos os dias na casa da família, brincar com as meninas, eles brincavam de quebra-cabeça e várias outras coisas, elas adoravam isso, adoravam a presença dele, e o Robert, ele tinha, digamos assim, uma predileção pela Jen, pela mais velha. Então, ele conversava mais com ela, ele, inclusive, ele deu um apelido que só ele chamava ela dessa forma, chamava ela de Dolly. Os pais, eles perceberam até essa aproximação a mais, né, percebiam que ele ficava um pouco mais com a Jen do que com as outras meninas. De início, elas acharam, assim, um pouco estranho, mas eles não deram muita bola, eles ignoraram isso, porque eles também viam, né, o Robert como alguém da família, assim, eles não achavam que aquilo fosse alguma coisa negativa ou algo que eles devessem se preocupar. Então, eles acabaram ignorando essa primeira bandeirinha vermelha que surgiu. Mas, infelizmente, toda essa relação de bondade e de carinho que o Robert estava tendo com essas meninas e com a família, tinha uma razão de ser. E não é uma razão com boas intenções, como a gente já vai entender. Bom, agora a gente vai pular para 1974, em 17 de outubro. Então, só para vocês entenderem aqui certinho, para a gente não pular nenhuma parte, a amizade dessas famílias começou em 71. Agora a gente já está aqui no final de 74. Então, são cerca de três anos aí que essas famílias são amigas que estão tendo essa relação de confiança, de cada um participar da vida do outro, como se fosse uma grande família. E, nesse dia, o Robert, ele chega para a Mary Ann e fala para ela que quer levar a Jen andar a cavalo numa aula, né, de equitação. A Mary Ann fala que não, que ela tinha aula de música e que também o Bob não ia gostar que ela fosse fazer isso no meio da tarde, alguma coisa assim. Então, ela meio que nega esse pedido de primeira. Mas, mais tarde, o Robert vai até a casa da Mary Ann, meio que assim, ó, vim pegar a Jen aí para andar a cavalo. Só que a Mary Ann fala, não, não foi isso que a gente combinou, né, eu falei que não era para ela ir. Nisso, a Jen está junto na casa e a Jen quer porque quer ir andar a cavalo com o Robert. Então, ela começa a pedir desesperadamente para a mãe falar que quer ir, por favor, eu quero ir. E, nisso, olhando ali toda aquela vontade que a filha estava de ir e como ela sempre confiou no Robert, ela deixa o Robert levar a Jen andar a cavalo com a condição de que primeiro ela fosse para a aula de música, era uma aula de piano, e que eles voltassem antes do Bob voltar para casa. E foi isso que foi acordado, o Robert pegar a Jen depois da aula de piano dela, andar a cavalo e voltar antes do pai chegar. Quando o Robert vai buscar a Jen na aula de piano, né, que está correndo tudo bem, ele fala para ela, olha, a gente está indo para essa aula de cavalo e o cavalo, ele pode te dar muita alergia. Então, eu vou te dar um antialérgico para você tomar já, porque quando você chegar lá, né, não vai te causar nada, né, esses pelos do cavalo, enfim. A Jen toma esse comprimido e ela acaba dormindo e, depois disso, ela não lembra mais de muita coisa. Começa a anoitecer e a Marianne começa a ficar um pouco aflita, porque a filha não tinha voltado ainda como era o combinado que ela fez com o Robert. O Bob, né, o marido dela já estava chegando, ele não ia gostar dessa situação, então ela estava aflita por causa disso. Lembrando aqui que a gente está nos anos 70, 74, então não tinha celular, não tinha como você se comunicar com alguém facilmente para você perguntar, tá tudo bem, por que vocês estão demorando. E, ao mesmo tempo, o Robert era um cara que ela confiava muito, né, era alguém da família. Então, ela não achava que alguma coisa tinha acontecido o dia errado, ela só estava preocupada que ela deixou a filha sair sem contar para o marido. Só que nisso, né, o Bob chega em casa, ele não gosta nada dessa notícia e daí começa aí uma preocupação um pouco maior, porque realmente começou a ficar muito tarde. Uma preocupação, de repente, deles terem tido algum problema na estrada, algum acidente de carro, esse tipo de preocupação. Só que não tinha muito o que eles fazerem, porque também tinha o outro lado, que pode ser realmente que o carro tenha dado algum problema, então por isso que eles estão demorando, eles estão tentando resolver. Assim, gente, eu vivi numa época sem celular, tá? Eu não lembro como é que era, gente. A gente simplesmente saía de casa, né, e voltava horário combinado, assim, e não sabia onde estava outra pessoa. Você tinha que esperar a pessoa chegar em casa para você saber o que aconteceu. É muito louco isso, é uma coisa que a gente, hoje em dia, é muito difícil de a gente conseguir voltar, né, para essa época, assim, de que a gente não conseguia se comunicar facilmente. Então, assim, só para contextualizar, né, eles não tinham muito o que fazer, eles tinham que esperar. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Na mesma noite, a Gail, a mulher do Robert, ela vai até a casa ali da Marianne e do Bob e eles começam a conversar. Os pais já estavam mais preocupados, eles já estavam querendo chamar a polícia, dizer que algo poderia ter acontecido e, nisso, a Gail fala, não, não precisa chamar a polícia, não vamos fazer isso, eu acho que eles devem ter tido algum problema na estrada, com o carro, algo do tipo, eles já vão chegar. Então, os pais, né, o Bob e a Marianne resolvem esperar. Eles não queriam, por exemplo, ligar para a polícia e dar uma ideia errada de que o amigo deles estava fazendo algum mal para a filha. Eles não queriam colocar ele em encrenca, sendo que poderia realmente ser só um problema ali com o carro, né, ou qualquer outra coisa mais simples. Ela não acreditava que fosse algo criminoso ou algo grave. Até porque, lembrando aqui, era um lugar, uma cidade onde nada acontecia, tudo era muito seguro. E é muito difícil, né, para a gente ter essa noção, mas nos anos 70, eram outras épocas. Num bairro que já era tranquilo, eu acho que não era a primeira coisa que passava na cabeça deles, ó, um crime aconteceu, como é no nosso caso hoje em dia. Agora que começam também algumas coisas que eu sei que vocês vão ficar assim, gente, mas também a paciência tem limite, né? Mas a Jen, ela sai com o Robert, era uma quinta-feira. Eles deixam a quinta-feira virar, estamos na sexta. Na sexta, eles também não ligam para ninguém, eles ficam esperando notícias, ficam lá aguardando, nada acontece. E só no sábado, em alguns lugares dizem que foi sexta-noite, outros dias no sábado, eles ligam para o FBI. Só que o escritório que eles ligaram, eu não sei exatamente como funcionava lá nos anos 70, mas eles dizem que não tinha ninguém para atender no final de semana, que esse escritório não ficava aberto no final de semana. E daí ele deu um número específico de um outro policial, de um outro escritório, em algum outro lugar, para a Mary Ann ligar e falar, ó, fala com eles que eles vão atender você. Só que a Mary Ann resolve não ligar para esse escritório específico que tinham dado o número para ela, porque ela falou assim, ah, gente, não deve ser nada, eles já devem estar chegando aqui e eu vou incomodar essas pessoas com uma coisa que não vai ser nada. Então ela desiste e não liga para esse número. Apenas cinco dias depois, né, que os dois já tinham saído, estavam aí teoricamente desaparecidos, que a família resolve ligar para o FBI. E até que nesse momento, que já era dia 22 de outubro, eles não acreditavam que algo tivesse acontecido como a gente aqui já está pensando, né? Um homem adulto sai com uma menina, a gente já imagina o que pode acontecer. Nessa época aqui, eles não imaginavam isso. Eles achavam que podiam ter sido outras coisas e não o Robert fazendo mal para a Jan. Mas quando eles começam a contar para a polícia, a polícia já de imediato começou a achar isso muito estranho. A polícia começou a interrogar todo mundo ali, inclusive a Gail, que é a mulher do Robert. Ela acaba dizendo que eles tinham um trailer em um depósito ou em algum lugar um pouco mais longe, afastado. E a polícia achou essa pista importante e falou, olha, se ele fez alguma coisa, se ele fugiu com essa menina, provavelmente ele pegaria esse trailer, né? E eles vão até esse depósito e quando eles chegam lá, realmente o trailer não está lá. E foi nesse momento que os investigadores chegaram para a família e falaram assim, olha, a sua filha foi sequestrada e a família não queria acreditar nisso. Ela não queria acreditar que o Robert, que era esse cara da família, que estava ali já há três anos cultivando uma amizade com todos ali, tinha criado laços muito fortes, né? Com todo mundo ali, teria feito isso com a filha deles. Eles não queriam acreditar, embora a polícia falasse, é um sequestro, gente, isso está na cara que é um sequestro. Inclusive, não era só a família que achava isso um absurdo, essa ideia do sequestro. Os vizinhos ali que conviviam tanto com a família Broberg quanto com o Robert Birchtold, eles falavam assim, não, gente, ele jamais vai fazer mal para uma criança, ele é o cara mais legal do mundo, ele é um cara muito simpático, muito amoroso, ele me ajuda, ele faz isso. As pessoas só tinham coisas boas para falar dele. Então, ninguém acreditava nessa história do sequestro. Eles começaram ali uma força-tarefa, né? A polícia começou até a fiscalizar fronteiras, tanto do México quanto do Canadá, mas não encontravam nada. E as coisas começaram a piorar porque os policiais entraram em contato com o irmão do Robert. E ele disse algumas coisas bem interessantes, mas também bem preocupantes. Esse irmão disse que o Robert, inclusive, vou até usar as palavras que ele usou, foi abre aspas, ele sempre teve interesse em garotinhas, fecha aspas. Inclusive, ele contou também que quando o Robert tinha cerca de 12 anos, ele ficava mexendo, vamos dizer assim, com a irmãzinha dele que tinha apenas 6 anos. Então, a polícia sabia que tinha alguma coisa muito errada aí. E uma coisa que eu achei interessante, que eu vi no documentário da Netflix e algumas outras fontes também, é que aqui, na década de 70, nessa época, não era tão discutido, quer dizer, não era quase nada discutido, falado sobre predadores secundais, sobre um homem adulto querer uma criança. Não era falado isso. Inclusive, até os policiais, quando eles souberam dessa informação, eles ficaram assim, mas como um homem adulto vai ter interesse em uma menina de 12 anos que era a idade que a Jen tinha aqui quando ele levou ela pra esse passeio, acho que eu não falei, né? Desculpem, gente, eu devia ter dado essa informação lá no começo, mas eu me empolguei. Então, os policiais, eles não tinham essa noção, assim, de como que um cara que é uma menina de 12 anos, pra quê? Eles entendem? Eu sei que é difícil pra gente entender hoje em dia, porque a gente já viu tanta coisa absurda, né? Dos anos 70 pra cá, mas lá não era assim. As pessoas não discutiam. Não tô falando, deixa eu já falar aqui, não tô falando que não acontecia, como a gente pode ver, acontecia. Só não era falado, por várias questões, né? Isso aí daria outro vídeo pra gente falar disso. Mas não é que não acontecia, acontecia sim, só que não era descoberto, não era falado, não era denunciado, ou às vezes as pessoas normalizavam isso também. Mas aqui a gente vai chegar numa pergunta que eu tenho certeza que vocês estão se fazendo aí, que é como essa família não conseguia enxergar que esse cara queria alguma coisa com a filha deles? Pois bem, então agora eu vou contar aqui pra vocês um pouco mais dessa dinâmica aí da família e pra vocês verem que cada passinho que esse Robert deu foi pensando exatamente nesse dia que ele levou a Jen de casa. Vou contar aqui pra vocês como que ele conseguiu tanta confiança da família, como ele conseguiu se aproximar e quais foram os passos que ele pensou e calculou minuciosamente pra chegar nesse fim. E mais um monte de coisa que vai acontecer, gente, porque isso é só a pontinha do iceberg. O Robert tinha essa personalidade que eu já falei aqui pra vocês, de ser esse cara extrovertido, que era amoroso, ajudava todo mundo e contagiava as pessoas, as pessoas confiavam facilmente nele, ele fazia muitos amigos. Mas na verdade não era porque ele era uma pessoa boa, bem longe disso. Na verdade ele era o mestre da manipulação. Então voltando aqui pra antes desse suposto sequestro, o Robert tá cultivando essa amizade com a família. E como eu falei lá no início, ele começa uma aproximação um pouco maior com a Jen, começa a chamar ela de Dolly. E as crianças também começaram a chamar ele de Bee. Era um nome carinhoso que elas deram pra ele, só elas chamavam ele assim. Mas o Robert, ele gostava assim, de tirar, por exemplo, muitas fotos da Jen. Ele tinha essa mania de sempre estar fotografando, mas as fotos eram sempre dela, dela sozinha, fazendo algumas poses. E a Jen gostava disso, tanto que, vou até colocar as fotos aqui pra vocês verem, você vê que ela tá se divertindo, ela tá gostando disso, porque pra ela é algo inocente, né? Mas pro Robert não era. E os pais chegavam até a achar um pouco estranho, mas eles não desconfiavam dele, porque esse cara era tão bom pra eles, né? O Robert era aquele amigão da família, era o cara que tava ali pra eles, gostava de todo mundo, todo mundo gostava da presença dele, eles não desconfiavam do Robert. Então eles simplesmente ignoravam, eles pensavam, ah, minha filha tá se divertindo ali, tirando fotos, então deixa ela tirar as fotos. Eles ignoraram também o fato, por exemplo, do Robert conseguir convencer a Jen, e também acabou convencendo os pais, de que a Jen precisava de um quarto só pra ela. Lembra que no começo eu falei que tinham duas irmãs que dormiam no mesmo quarto, né? Se eu não me engano era a Jen e a Karen, as duas mais velhas. E daí o Robert começa a colocar ali as ideias, gradativamente, um dia após o outro, de que a Jen precisava de um quarto só pra ela. Que ela tinha que ter essa privacidade, porque ela já era mais velha, ela tinha que ter a independência dela. E os pais concordam com isso. E a Jen tava mais do que feliz de ganhar um quarto só dela. E ele literalmente dividiu o quarto onde ela dormia com a irmã em dois. Ele fez uma parede, inclusive, ele tinha todos esses materiais na loja dele, então foi bem fácil pra ele fazer isso. Ele mesmo ajudou, porque ele era esse cara que fazia tudo pela família. Então, deixa que eu mesmo faço aqui essa reforma no quarto da Jen. Então, a Jen começa a ficar mais tempo sozinha no quarto, inclusive também mais tempo sozinha com o Robert. Outra coisa aqui, gente, isso já é muito estranho, certo? Naquela época ali, eles não desconfiavam do Robert, enfim. E a Jen também não tinha nenhum tipo de mudança de comportamento. Porque, nessa época aqui, ele não tava fazendo nada, digamos assim, mais agressivo com ela. Ele tava só ali mimando, conquistando a confiança dela, pagando de pai divertido, de um cara legal que tá ali pra fazer as vontades dela. É a mesma coisa, a mesma ideia pro resto da família. Então, era uma situação estranha, mas continuou, por incrível que pareça. Continuou. Consequências disso foi que a Jen começou a se afastar um pouco das irmãs, assim. Ela já não dividia tantas conversas com as irmãs, como eu falei no início, que elas gostavam de conversar até a noite. Ela ficava conversando mais com o Robert. E, gente, pra mim é muito louco isso, porque dá a impressão que esse cara ficava na casa deles todo dia. Todo dia ele tava lá, tipo uma mosca, ao redor da Jen. Até pra mim, que eu já escrevi esse roteiro, já vi trocentos vídeos, já conheci o caso, mesmo quando eu tô contando, parece assim que eu falo, não, não pode ser. Os anos vão passando aí, eles começam a ficar mais próximos ainda, porque as filhas começam a tirar férias junto com a família do Robert, né? Elas vão viajar junto com ele. Inclusive, as meninas também iam dormir na casa do Robert. Eles faziam, assim, tipo uma festa do pijama. E, pelo que eu entendi, eles falam trampolim no documentário da Netflix. Mas eu tô imaginando aqui que seja aquelas cama elástica, né? Que fala que você fica pulando, que é bem grande, assim. Eles gostavam de armar esse trampolim barra cama elástica. Eu tô deduzindo pelas explicações que eu vi. E eles dormiam em cima disso, assim, todas as crianças junto. Em uma dessas vezes, a Jen, ela acorda e ela percebe que a calcinha dela tava abaixada até o tornozelo. Ela ficou, assim, meio estranha, achou tudo meio esquisito. E ela acorda e quem tava deitado do lado dela era o Robert. Ela resolve falar pro Robert o que ela tinha percebido ali, que tinha acontecido com ela. E ele disse que... Ele percebeu que ela tava se mexendo muito durante a noite. Então, provavelmente, ela deve ter se sentido desconfortável. E ela mesmo acabou tirando a roupa íntima dela. A Jen, posteriormente, ela fala que, nesse episódio, especificamente, ela achou estranho. Mas, assim, na cabeça dela, era muito mais fácil ela acreditar que ela mesma tinha feito isso. Ficou desconfortável e baixou a roupa íntima. Do que ela acreditar que o cara que ela considerava um segundo pai tinha feito algo pra ela. Não era algo que passava na cabeça dela. Só que o Robert, ele não agia só contra a Jen. Ele também calculou alguns passos aí contra os pais. Em 1972, ou seja, aí, já tinha uma amizade aí de mais ou menos um ano, né? A Mary Ann sempre ficava em casa sozinha. Porque ela era dona de casa. O Bob ia trabalhar na floricultura. As meninas ficavam na escola a maior parte do dia. Então, eu aceitava sozinha. E, num desses dias, o Robert liga pra Mary Ann. E começa a falar que ele acordou atrasado. E que ele foi trabalhar e não teve tempo de comprar o almoço. Ou levar o almoço de casa. Alguma coisa assim. E ele queria saber se ela poderia ajudar ele a levar alguma comida pra ele. Porque, né? Ele tava com muita fome. Tinha que almoçar e tinha que trabalhar. E a Mary Ann, né? Falou, claro, vou te ajudar. Ah, leva um almoço aí pra você. Porque, lembrando aqui, gente. Ele era o melhor amigo da família. Ele era a pessoa que ela confiava. Então, ela vai e leva esse almoço ali. Uma quentinha, sei lá. No trabalho do Robert pra ele almoçar. Só que isso começou a acontecer mais vezes. Mais vezes, ele pedia pra Mary Ann levar um sanduíche. Uma comida na hora do almoço. E, nessas vezes, eles acabavam conversando um pouco mais. E lembra que eu falei que o Robert era extremamente carismático? Ele era sedutor? Então, ele começou a falar algumas coisas pra Mary Ann que ela já não ouvia há algum tempo do marido dela. Ele começava a dizer que ela era muito bonita. Que ela tinha as pernas muito bonitas. E daí, ele acabava, assim, tocando nela enquanto falava com ela. E, nisso, a Mary Ann acabou se sentindo desejada novamente. Coisa que ela não tava mais sentindo. E, quando ela percebeu, ela começou ali a sentir aquele frio na barriga. E aquela vontade de querer sempre ver o Robert. Ela começou a se apaixonar por ele. E isso aconteceu algumas vezes. Meio que virou até um hábito dela levar esse almoço. E, assim, gente, detalhes que eu sei que vocês estão perguntando. Mas, e o marido não sabia? Mas, e a mulher do outro não sabia? Não encontrei, gente. Eu não sei se a amizade deles era tão, assim, tão amizade de família. Que era comentado e ninguém desconfiava de nada. Mas, o fato é que isso aconteceu muitas vezes. E, uma das vezes que o Robert e a Mary Ann estavam num carro, sozinhos. Se eu não me engano, eles estavam indo pra algum evento da igreja ali dos dois. O Robert começa, de novo, a passar a mão na perna dela. Começa a dizer como ela é bonita. E como ela tá sensual. E não sei o quê. E eles se beijam. Eles param o carro, né? Eles começam a se beijar. E ficam ali um tempo. Perdem até a noção do tempo. As coisas começam ali a ficar mais intensas, digamos assim. Eles não chegam nos finalmente. Mas, eles ficam bem íntimos. Depois, esse dia, a Mary Ann fica nervosa, né? Fica preocupada do que ela fez. Se sentindo culpada. Mas, ao mesmo tempo, ela não conseguia parar de pensar no Robert. Como eu falei, ela tava apaixonada. Ela tava naquela ânsia de querer sempre ver. De querer sempre tá perto. De beijar. De tocar. Mas, na cabeça dela, ela não queria cultivar isso. Então, ela tenta ignorar. Sempre quando vinha esses pensamentos, ela tentava não pensar mais. Porque ela queria ser uma boa mãe e uma boa esposa. Bom, não muito tempo depois desse fato, o Robert, ele apareceu um dia super afobado na floricultura do Bob. Ele apareceu lá todo nervoso, falando que ele precisava falar com o Bob. Que era pra eles saírem de carro pra conversar. Porque ele tava muito aflito. E o Bob, claro. Claro, eu vou com você. Afinal, é o meu melhor amigo. Quando eles chegam numa estrada mais tranquila, eles param o carro e o Robert começa a falar. Ele começa a dizer que ele e a mulher não estavam mais tendo nenhum tipo de relação. Que ele não gostava mais da mulher. Ele não se sentia mais atraído. Que ele tava com raiva dela. E que ele tava muito estressado com isso. Porque ele era um cara que precisava de sexo. Então, ele precisava se aliviar. E foi nesse momento que ele pede pro Bob se o Bob não poderia ajudar ele nessa tarefa. Nessa tarefa de aliviar. E o Bob, por mais desconcertante que foi esse momento, ele aceita ajudar o amigo nessa. E ele faz aquele trabalho manual, digamos assim, pro amigo. Ele alivia essa tensão que o amigo tava com as mãos. Entenderam, né? Depois desse fato, o Bob ficou se sentindo muito mal. Porque ia contra os princípios dele, né? Da fé dele, da igreja dele. E também ele sentia que tinha traído a esposa. E ele nunca mais tocou nesse assunto com o Robert. Foi algo assim que ele enterrou na mente dele. Agora que as coisas já tão bem, bem estranhas, né? Mas vai piorar. Por mais que, por enquanto, pareça tudo meio sem sentido. Fiquem aqui comigo. As coisas aí continuam acontecendo na família, né? Essa amizade continua se fortalecendo aí durante o tempo. E as crianças, elas começam aí a viajar, como eu falei, né? Com o Robert. Numa dessas viagens, a Jen se recorda de estar meio sonolenta, meio grog. E dela meio que acordar em algum momento e ver o Robert pelado na frente dela. Só que ela acaba já adormecendo novamente. Ela tava muito grog, assim. E daí, depois, quando ela fica boa, quando ela vai viver o dia dela, ela não conseguia distinguir se aquilo tinha sido uma coisa que tinha acontecido, ou se era um sonho. Então, ela acaba não comentando com ninguém na época. E é claro que aqui, ela não sabia, mas o Robert, ele sempre dava essa desculpa de dar algum tipo de antialérgico pra Jen e dava pra ela pílulas pra dormir. Bom, gente. Pra terminar aqui, essa parte do relacionamento antes do sequestro, um pouquinho antes, meses antes do sequestro, em janeiro de 74, o Robert, ele foi repreendido pelo autoconselho da Igreja Mormon por conta do seu envolvimento com uma outra criança. Ou seja, algo aconteceu, né? Ou ele tentou se aproximar de alguma criança e a família, de repente, reclamou na igreja, alguma coisa assim, ou a igreja percebeu alguma coisa. Enfim, ele foi repreendido. A família Broberg não fica sabendo disso. E eles aconselharam o Robert a ir pra Califórnia pra fazer um tratamento com o psicólogo pra tratar essa obsessão que ele tinha pela Jen. Ou seja, a igreja percebia essa obsessão, né? Então, ela mandou ele fazer esse tratamento lá. Só que, claro, que ele não contou isso pra família Broberg, né? Pra família da Jen. Na verdade, ele disse que esses meses que ele ficou na Califórnia foi pra fazer um tratamento psicológico, mas por causa de um abuso que ele sofreu quando ele era criança por uma tia dele. Então, ele passou essa conversa pra família e a família acreditou. Mas, gente, não para aí a mentira, porque agora vocês vão cair pra trás. Porque o que ele fala pra família? Que o psicólogo tinha passado uma espécie de tratamento, de terapia, que ele precisava ficar mais próximo da Jen. Que isso ia curar os traumas que ele tinha na infância. Então, o que ele tinha que fazer? À noite, quando a Jen ia dormir, né? Porque, normalmente, a criança dorme um pouquinho mais cedo. Ele ia até o quarto da Jen e ficava deitado do lado dela. E ficava tocando uma fitinha numa espécie de um gravador com coisas que o psicólogo tinha falado pra ele. E, gente, a família autorizou isso. E, assim, os pais, né? O Bob e a Marianne, eles achavam aquilo um pouco incomum, um pouco estranho, mas eles tinham na cabeça deles que era um tratamento feito por um médico. Então, assim, que eles não tinham como contestar. Porque eles acreditavam que o médico sabia mais que eles, né? E é, normalmente, o que a gente pensa, né? Mas não num caso como esse, né, gente? E eu sei, eu sei. Eu tento ficar pensando com a cabeça dos anos 70, mas é um pouco complicado. Posteriormente, só pra vocês saberem, esse psicólogo que ele foi se consultar e tratar lá na Califórnia, ele realmente existiu, mas ele tinha a licença suspensa. Ou seja, também não era uma boa pessoa. Agora, o que os pais não sabiam realmente era que durante esse tratamento, entre aspas, que o Robert estava fazendo no quarto da Jen, ele dava aqueles antialérgicos, barra, pílulas, pra ela dormir e sabe-se lá o que que ele fazia com a Jen. Mas ele era muito cuidadoso. Ele não fazia nada que ela pudesse perceber depois, nada que fosse incriminar ele de alguma forma. Mais pra frente, vocês vão entender um pouco mais. E essa dinâmica durou cerca de seis meses, mais ou menos quatro vezes por semana. É, eu sei, é difícil de a gente engolir, mas aconteceu. De novo, eu tenho que falar aqui que nessa época não era falado, não era discutido esse lance de um predador sexual, né? De um cara adulto querer uma criança. Então, não passava pela cabeça o que poderia estar acontecendo nesse quarto, sabe? É difícil. É difícil a gente se transportar pra aquela época, a gente não viveu naquela época como adultos, né? Assim, não tem como saber. Eu até quero que pessoas que viveram a época dos anos 70, assim, já como adolescentes ou adultos, assim, se estiverem me assistindo aqui, comentem, assim, como que era nessa época, sabe? Porque eu encontrei isso em muitas fontes, que pelo menos nesse lugar, nessa época aqui, nessa cidade, não era algo falado muito, não era algo muito discutido, difundido, assim, não era, sabe? Não era um problema, digamos assim. De novo, não é que não acontecia, tá? Pelo que eu li aqui, era só que não era discutido, não era falado. Então, se você tem alguma opinião sobre isso, se viveu nessa época, escreve aqui embaixo pra mim. Então, gente, percebam que tudo que o Robert fazia era pra chegar na Jen, e era também pra destruir essa família que eles tinham, né? Era pra tirar essa imagem de boa família que eles tinham, era pra destruir o relacionamento dos pais, pra afastar a Jen das irmãs. Então, cada passo que ele dava era com esse fim. Era de tirar todas essas pessoas da frente pra ele chegar na Jen. Inclusive com ela também, né? Porque ele não fazia nada que ela fosse achar estranho imediatamente, algo que ela fosse se retrair, que não quisesse mais sair com ele. Ele fazia de tudo pra que ela continuasse gostando dele, e isso vai durar por muito tempo, porque ela vai gostar muito, muito, muito dele, até perceber tudo isso que tá acontecendo. É dito que o Robert, ele já tinha tentado fazer isso com outra família, que tinha filha, menina, mas a família não deu tanta confiança assim pra ele, né? Ele não conseguiu construir essa relação de confiança com essa família, e ele já era cortado assim. E quando ele vai na igreja, ele já tava em busca ali de um alvo, de alguma família, eu não sei se de repente ele já conhecia a família antes, se já tava observando, mas todo aquele papo na igreja, aquele jeito de chamar a atenção da Marianne, pra que ela viesse falar com eles, começasse a se aproximar, foi algo planejado pelo Robert. Nesse momento aqui, vocês também já devem estar se perguntando sobre a Gail, né? A esposa do Robert. E, infelizmente, gente, eu não consegui encontrar muitas coisas sobre ela, se ela era conivente, se ela ajudava, ou se ela era uma esposa aí que acreditava também nas manipulações dele. Ela vai ter um papel aí um pouco mais importante lá na frente, que eu acho que vai fazer a gente entender um pouco mais sobre tudo isso, mas não tem realmente muitas e muitas informações sobre ela, sobre a dinâmica dela com a família. Bom, então, voltando aqui para o sequestro em si, né? Eu contei toda essa dinâmica aí de como foi construir essa amizade com a família, né? E agora a gente tá aqui de novo na família preocupada com o sumiço do Robert com a Jen. Os investigadores ainda estão tentando explicar para a família que a filha deles tinha sido sequestrada, que provavelmente esse homem ia fazer alguma coisa com ela. E os pais, ali, nesse momento, imaginem, os dois tiveram esse tipo de relação estranha com o Robert, né? O Bob e a Marianne. E nenhum contou para o outro, claro, né? Eles estão ali meio com o rabo preso com o Robert, com esse cara que levou a filha deles. Então, eles não podem ser ali 100% verdadeiros um com o outro. Ali já começa meio que a se quebrar aquela família unida, aquela família amorosa que existia, porque os dois tiveram essa experiência estranha com o Robert. Então, vocês estão entendendo a manipulação, como é que era aqui? O Robert queria destruir tudo isso. O Robert fez uma coisinha com cada um para que depois nenhum deles se voltasse contra ele, né? Porque eles estão ali com um tipo de culpa, porque eles sabem que eles também fizeram algo errado com ele. Bom, os investigadores, eles conseguem encontrar o carro do Robert numa estrada. Ele estava com o vidro quebrado e tinha, assim, umas manchas de sangue na parte ali da porta do motorista. Só que os policiais acharam estranho porque parecia uma coisa encenada. O vidro, ele tinha sido quebrado de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, assim, parecia que a pessoa que montou o carro daquele jeito queria dar a ideia que alguém veio por fora, quebrou o vidro do carro, pegou os dois e levou ou roubou os dois, alguma coisa assim. Só que, na verdade, o vidro foi quebrado de dentro para fora. Isso é bem fácil de ver, né? O sangue também parecia estrategicamente colocado ali e não que alguém tivesse se cortado quando foi sair dessa janela ou quando foi retirado a força dessa janela. Outra coisa que eles perceberam é que do lado do carro tinha umas marcas de pneu e eram as marcas correspondentes com o trailer do Robert. Então, para eles, ali, a cena foi totalmente montada e, na verdade, o que aconteceu foi que o Robert mesmo quebrou o vidro da janela de dentro para fora, colocou um sangue ali e ele colocou a Jen no trailer e fugiu com ela com o trailer, né? Por isso que tinha a exata marca do trailer bem do ladinho do carro. E quando essas pistas, né, essas evidências foram surgindo, a família começou a meio que, acho que acreditar, né, na polícia, finalmente, e a ficha começou a cair. Então, as irmãs da Jen ficaram muito, muito tristes, elas choravam o tempo todo porque elas não sabiam se elas iriam ver a irmã mais velha novamente. E uma dessas filhas mais novas, ela fala no documentário que um dia ela chegou, né, no quarto e o pai estava simplesmente desabando em choro, que ela nunca viu o pai dela chorar tanto assim na vida e ele estava chorando porque ele tinha percebido, né, que algo ruim iria acontecer com a Jen, já estava acontecendo com a Jen e talvez foram coisas que ele pudesse ter visto antes. Uma coisa que fala no documentário que eu esqueci de falar um pouquinho lá pra trás, é que a polícia, ela trabalhava muito o perigo com as crianças naquele esquema do stranger danger, que seria o estranho, né, você tomar cuidado com o estranho, o bicho papão, o homem do saco, sabe, é sempre isso que era falado pras crianças, né, não fale com estranhos, não tinha essa ideia que uma pessoa próxima à criança fosse fazer algo com ela. Então era algo que a família não conseguia entender. Como alguém próximo de mim vai fazer mal pra minha filha? Alguém que eu trouxe pra minha casa, alguém que a minha filha gostava tanto, como que essa pessoa ia fazer mal? Então foi muito doloroso pra família também entender tudo isso. E o que aconteceu realmente com a Jen? Então vamos lá agora nos transportar para a cena do sequestro, né, do Robert com a Jen. Depois que ele pega ela na aula de piano, dá aquele antialérgico falando que é por causa do cavalo, e ela acaba adormecendo. A Jen, ela não se lembra de muita coisa, ela disse que ela acaba dormindo, e ela se lembra do trailer balançando, ou seja, em algum momento ela acorda meio que dentro do trailer, mas ela já volta a dormir de novo. tem um momento que ela acorda realmente assim, e ela percebe que ela está presa pelos braços, aqui pelos punhos, e no tornozelo também. Ela ainda está meio grogue, ela olha, ela vê que ela está num lugar diferente, mas ela acaba adormecendo novamente. Quando ela acorda de novo, ela percebe que ela não está mais presa, ela já tinha sido solta. E agora vem uma parte aqui, gente, que é o ápice, né, mas eu preciso lembrar vocês que a gente está nos anos 70, e agora aqui a gente está falando de uma garotinha de 12 anos. E ela começou a ouvir uma voz estranha no ouvido dela, assim, era uma voz que ela descreveu como sendo meio alienígena, meio, não era normal essa voz, não era de uma pessoa normal. Ela disse que conseguiu perceber que essa voz estava vindo de uma espécie de uma caixa, seria uma caixa de som, mas é uma caixa branca, assim, que tinha um alto-falante, e ela consegue perceber que a voz está vindo dali. E essa voz começa a falar para ela que ela tem uma missão muito importante, que, na verdade, ela é metade humana e metade alienígena. Calma, fiquem aqui comigo. Que a mãe dela é humana, a mãe dela é a mãe dela mesmo, só que o pai dela não. O pai dela é um alienígena que mora em outro planeta. Essas vozes se identificavam como sendo dois alienígenas, Zeta e Zetra. E essas vozes diziam para ela que ela tinha essa missão de salvar esse planeta alienígena que era o planeta do pai dela. E que, para fazer isso, iria ser revelado para ela um companheiro macho, era assim que eles se referiam, companheira fêmea e companheiro macho. Esse companheiro macho iria se revelar para ela, ela iria saber quando esse macho se aproximasse dela. Ela teria que desenvolver um relacionamento com esse companheiro macho e ter um filho aos 16 anos. E esse bebê seria a salvação do planeta alienígena e também a salvação da família dela. Por quê? Porque se ela não fizesse isso, a família dela iria sofrer consequências. Então, vamos lá, gente. A história é bem louca assim mesmo. Mas, na cabeça dessa menina de 12 anos, que era muito ligada à religião, e ela mesmo fala disso, que ela sempre ouviu a história de Maria, José, Deus e Jesus, né? Quando ela viu essa história, ouviu essa história, ela se sentiu escolhida. Ela se sentiu como se fosse assim, a mulher queria gerar um bebê, queria salvar um planeta. Entenderam a conexão? Foi na hora que ela pensou assim, nossa, fui escolhida para fazer alguma coisa, chegou a meia hora. Quando ela está ali absorvendo essas informações, ela resolve se levantar, porque, lembrando, agora ela está no trailer, e é um lugar que ela não conhece. E, quando ela se levanta e vai para um outro ambiente do trailer, ela vê quem? O Robert. E o Robert, ele estava assim, meio que desmaiado, entre aspas, porque ele não estava, e estava meio que cheio de sangue, parecia que ele tinha batido a cabeça, e estava machucado. E ela começou a balançar ele, a chacoalhar ele, porque ela ficou muito aliviada quando viu o Robert. A gente tem que lembrar que, para ela, ele era uma pessoa de confiança, ele era uma pessoa familiar. Quando ela começa a balançar ele, ele acorda, né, todo afobado, e ele começa a falar para ela, assim, que ele não sabia o que tinha acontecido, que eles estavam dirigindo para o estábulo, né, para a aula lá de equitação com os cavalos. Veio uma luz muito branca, e ele não se lembrava de mais nada. Então, quando essa garotinha de 12 anos, que tinha escutado toda aquela conversa ali, naquele gravador, naquela caixa de sol, e aí ela sai e vê uma das pessoas que ela mais confia no mundo, corroborando com essa história, que ele também estava machucado, ele também passou por alguma coisa, para ela, tudo fez sentido, gente. Ela começou a acreditar nessa história imediatamente. E ela mesmo começa a falar para ele, não, eu acho que isso aconteceu mesmo, porque eu estava lá, eu acordei, tinha umas vozes falando comigo, e eu vou ter que fazer isso, isso e aquilo. E nisso que ela vai explicando, ela percebe que esse companheiro macho que a voz dizia para ela que iria se revelar era o Robert. E ela conta detalhadamente para ele toda a missão que eles teriam que fazer, que agora eles teriam que ficar juntos, e aos 16 anos ela tinha que ter um filho dele. E o Robert, sem titubear muito, sem questionar nada, toda essa história maluca, ele fala, tudo bem, vamos fazer essa missão. Pouco tempo depois, eles ali no trailer, os dois juntos, a caixa de som começa a tocar novamente. E dessa vez, eles começam a dar algumas instruções para os dois ali, e uma dessas instruções foi que era o momento deles começarem a fazer as coisas que deixam os homens felizes. E foi nesse momento que o Robert, ele acaba consumando ali o fato com a Jen. No documentário da Netflix, ela conta sobre esse fato em si, e é bem triste de ouvir ela contar, porque assim, gente, pelo que eu entendi até esse momento, ele, óbvio, ele já abusava dela, porque o abuso não é a penetração em si, é beijar, é pegar, passar a mão, lamber, mas ele era muito cauteloso, ele não queria deixar marcas, e nem nada que fosse configurar aquele ato em si ali posteriormente. Então, o que que ele fazia? É meio grotesco o que eu vou contar aqui, gente, eu nem ia falar, mas eu preciso falar pra vocês entenderem uma coisa que vai acontecer depois, mas ele não introduziu o pênis inteiro nela, tá? É basicamente isso, assim, que ele fazia, ele fazia até um ponto que ele se sentia satisfeito e só, tá? E só entre aspas, né? Porque ela conta no documentário da Netflix o quanto era horrível isso, ela não se sentia bem fazendo isso, e ela ficava olhando pra um uma abertura que tinha, né, no trailer, tipo um basculante, assim, onde ela conseguia ver algumas folhas de árvore, e ela disse que só ficava olhando pras folhas, pras folhas, pra aquele momento acabar rápido, e que ela ficava pensando sempre que ela tava fazendo o bem, né, que ela tava nessa missão, porque ela acreditou, gente, ela acreditou que ela iria salvar um planeta alienígena, e ela acreditou que o que ela tava fazendo ali, com essa pessoa que ela amava tanto, que ela confiava tanto, era algo certo, por mais que não fosse confortável pra ela. O Robert, ele também começa a mostrar muitos livros com assuntos de sexo, com figuras, e várias coisas pra ela, né, gente, tudo faz parte aí da lavagem cerebral, desde o início, desde que ele começou a conviver com ela, afastou ela da família, deixou ela num quarto sozinha, tem até detalhes mais desse quarto que eu vou comentar com vocês mais pra frente também, que era tudo pensado, toda essa ideia, né, de ele pegar ela pra andar a cavalo, topar ela, inventar essa história aí de ET, colocar essas gravações, gente, era tudo pensado, todo o passo a passo tava ali na cabeça dele, todos esses detalhes estavam na cabeça dele, toda essa lavagem cerebral começou muito antes, assim, aqui ela já tava envolvida, ela já tava, assim, no meio do turbilhão. Bom, e o que que o Robert faz? Ele leva ela pro México. Como que ele faz isso? ele pega uma das identidades do filho dele, de um dos filhos que ele tinha realmente, ele veste a Jen como um menino e ele entra no México como se a Jen fosse o filho dele. Na época, eu acho que hoje deve ser diferente, né, não deve ser tão fácil, assim, você cruzar as fronteiras, eu não sei, pra falar a verdade, se você sabe, já comenta aqui, mas foi uma coisa até fácil que ele fez, assim, ele só vestiu a Jen de menino e ela passou com a identidade do filho. E o que que eles fazem lá no México? Eles vão pra um hotel, ficam lá no hotel, mas ele se casa com a Jen no México. Sim, porque naquela época, não sei se hoje é assim, naquela época, a idade mínima pra se casar no México era de 12 anos, exatamente a idade que a Jen tinha. Então, quando eu falo que foi tudo planejado, foi tudo planejado, ele esperou ela fazer 12 anos pra ele poder ir no México, pra ele poder se casar com ela lá. já tinham se passado 35 dias que o Robert estava com a Jen. A maior parte desse tempo, ela permanecia drogada, assim, ele sempre dava esses comprimidos pra ela, então ela normalmente tava dormindo, ou tava sonolenta, ou tava grogue, e durante todo esse tempo, vocês imaginam o que ele tava fazendo com ela. Lembrando sempre que ele, com a Jen, continuava sendo aquele cara doce, aquele cara amigável, aquela pessoa amável que ela conheceu sempre. Ele não era violento com ela, ele não era ríspido, ele não batia nela, ele não fazia nada disso. Então, na cabeça dela, era difícil dela entender que aquilo ali era uma coisa errada. Em algum momento aqui, o Robert, ele liga pro irmão dele nos Estados Unidos e fala o seguinte, olha, eu quero que você ligue pra família da Jen, fala com a Mary Ann e com o Bob, que eles retirem aí qualquer acusação que tá tendo, qualquer investigação que tá tendo e que eles me autorizem a voltar com a Jen e me autorizem a casar com ela nos Estados Unidos. Se eles não fizerem isso, eles nunca mais vão ver a Jen na frente. Só que o que aconteceu? Esse irmão, ele já sabia do histórico, né, do Robert e tudo mais, ele comunica a família, ele fala, né, tudo que o Robert falou pra ele, é óbvio que a família não ia concordar com isso, né, e eles acabam chamando o FBI. Em alguns lugares diz que foi o próprio irmão que chamou, que denunciou, e em alguns lugares diz que foi a família. Mas, enfim, de novo a polícia é chamada. E o que que eles fazem? Eles começam a grampear as ligações, né, das pessoas envolvidas ali, esperando que o Robert ligasse novamente, ou pro irmão, ou pra família. Ele liga novamente pro irmão e o FBI consegue rastrear essa ligação e ver onde ele tá lá no México. Eles entram em contato com a polícia do México, então a polícia do México junto com a FBI trabalham juntos pra ir atrás do Robert. A polícia do México chega nesse hotel onde eles estavam, eles arrombam a porta, pegam os dois e levam pra uma prisão. Nessa prisão, eles são separados, cada um vai pra uma cela, mas o Robert, ele não iria desistir tão fácil assim. Então, o que que ele faz? Ele começa a conversar com o guarda e ele pede pro guarda pra ele deixar falar com a Jen mais uma vez e que em troca ele daria o anel de ouro dele. E o guarda topa. Esse guarda leva a Jen até ele, ele começa a falar pra Jen que ela não pode contar nada pra ninguém e especificamente ele fala quatro coisas que ela não pode mencionar. Ela não pode mencionar sobre a missão, consequentemente não pode mencionar os dois alienígenas que falavam com ela, as gravações, não pode falar sobre os tranquilizantes que ele dava pra ela tomar e também não pode falar sobre as relações que eles estavam tendo. E ele ainda disse que a voz, os alienígenas tinham falado com ele e que se ela contasse alguma coisa pra alguém, a irmã dela do meio ficaria cega e daí eles iam ter que passar a missão pra irmã mais nova dela, a Susan, e que o pai dela ia ser, como é que fala assim, não é evaporado, é removido. Ela usava essa palavra e que o seu pai vai ser removido. Tudo isso ia acontecer se ela abrisse a boca pra alguém. E também que os alienígenas tinham dito que a Jen, pra conseguir concluir essa missão, ela não poderia se aproximar de nenhum homem, nem sequer o pai dela. O único homem que ela poderia se aproximar seria o Robert. Conveniente, né? E ela concorda, porque na cabeça dela ela precisava fazer tudo certo pra completar essa missão, pra salvar o planeta e pra salvar a família dela. Ela sabia que a família agora também tava em risco, que se ela falasse qualquer coisa, a família ia sofrer as consequências. Quando eles se reencontraram, né, a Jen, com a família dela, diz que foi um reencontro assim, bem feliz. Ela viu os pais, ela já foi correndo abraçar eles, e ela tava super feliz, tava chorando, tava emocionada, só que de uma hora pra outra parece que ela mudou assim, ela baixou a cabeça, ela ficou afastada dos pais, ela não falava mais nada e a partir desse dia o pai falou que a Jen era outra pessoa. No voo pra casa, né, porque os pais foram buscar ela no México, então no voo de volta pra casa ela nem sequer sentou do lado do pai dela, assim, quando o pai dela tentava se aproximar ela só ficava mais retraída e mais calada. Quando ela chegou na casa dela, a Jen simplesmente entrou na casa e foi pro quarto dela e ficou lá quieta. Ela não falou desse assunto pra ninguém, é como se nada tivesse acontecido. Nesse momento aqui, o pai, ele sentiu que tinha alguma coisa estranha, ele sentiu que a filha que saiu naquele dia não era a mesma que voltou, e ele chega a falar pra esposa que ele acreditava que os problemas deles só estavam começando. E o Robert, ele foi, né, indiciado, acusado por sequestro e o casamento deles lá no México foi anulado. A Jen, ela passou por exames médicos pra ver se tinha algum sinal de abuso, mas nada foi detectado, que foi isso que eu falei pra vocês, ele sabia exatamente o que ele tava fazendo, né, e isso ajudou os pais a acreditarem que nada de errado tinha acontecido com a filha deles. E também porque ela falava isso, ela dizia que eles só tinham esticado umas férias e que o errado foi não pedir permissão, mas que tava legal, que tava divertido, então a filha também não contava nada. É claro, ela não podia contar. Enquanto os pais estavam ali se preparando pra enfrentar agora um julgamento, né, do Robert ter sequestrado a filha deles, a esposa do Robert, a Gail, aparece na casa deles e ela disse pra eles que eles precisavam tirar todas as acusações contra o Robert e ela diz que se eles não fizessem isso ela iria à imprensa contar que a Mary Ann tinha tido um caso, né, que ela já tinha ficado e traído o marido dela com o Robert e também ia contar sobre aquela situação, né, do Robert e do Bob dentro do carro. Eles ficaram apavorados, o Bob principalmente, ficou super apavorado com a imagem que as pessoas iam ter dele na igreja e na comunidade e ele era um comerciante, né, então ele lidava muito com o público. Gente, essa parte ficou bem confusa pra mim porque, tô sendo honesta aqui com vocês, às vezes as fontes divergem um pouco e eu não gosto de simplesmente escolher uma e vir aqui contar pra vocês, então eu prefiro contar, assim, os dois lados que eu ouvi, tá? O lado que conta ali no documentário da Netflix e na maioria das fontes diz que depois dessa ameaça eles simplesmente tiraram todas as acusações, eles preferiram ceder a essa ameaça deles e tiraram as acusações do Robert. Porém, eu assisti uma entrevista com a Jen e ela disse que ficou um pouco diferente o que contaram no documentário da Netflix. Ela disse que não é que eles simplesmente ai, vamos pensar na nossa reputação aqui e azar da minha filha, né, não queremos fazer nada contra o Robert, que não foi isso, que na verdade eles assinaram um termo que eles tinham sim autorizado o Robert a sair com a Jen, que eles entendiam que não tinha sido um sequestro, algo do tipo, assim, sabe, mas que eles não retiraram as acusações, tanto que depois disso teve um julgamento, só que nesse julgamento não tinha nenhuma testemunha mais, porque ninguém queria testemunhar, eu acho que a família também nesse acordo que ela fez com o Robert, não foi testemunhar e o julgamento acabou sendo anulado e ele foi solto. Então ficou bem confusa essa parte aqui, eu não quero deixar vocês mais confusos, porque essa história já é doida, mas o que aconteceu foi isso, ele foi indiciado e de alguma forma algum acordo que eles fizeram ali com a família e depois também de não ir testemunhar, ele acabou sendo solto porque não teve o julgamento, basicamente isso. Bom, depois desse fato, o Robert, livre, leve e solto, ele vai morar numa outra cidade e vai trabalhar numa loja de carros junto com o irmão, inclusive esse irmão fala que ele vendia muito, assim, qualquer coisa que colocasse na mão dele ele conseguia vender. A família do Robert continuou na mesma cidade lá, antiga, onde morava também a família da Jen, então, pelo menos ali uma vez na semana o Robert ia visitar a família dele e consequentemente estava ali no mesmo ambiente, na mesma cidade da família da Jen. E é claro, ele voltou para a igreja porque a igreja tem essa premissa de perdoar as pessoas, então ele foi recebido novamente na igreja porque ele dizia que ele estava arrependido das coisas que ele tinha feito e que não era nada daquilo que as pessoas estavam pensando, enfim, a igreja acolhe ele novamente, então a família Broberg, a família da Jen tem que continuar convivendo de certa forma com o Robert. E aqui, gente, vem uma parte que é simplesmente absurda, assim, mas lembra que eu contei que ele tinha ajudado lá a fazer aquela reforma no quarto da Jen? Ele fez essa reforma de uma forma, ficou estranha essa frase, mas ele fez uma reforma lá que o quarto, ele ficou com duas janelas bem grandes e essas janelas davam para um lado da casa que dava para entrar por essas janelas. E sim, ele ia escondido no quarto da Jen à noite e falava com ela e continuou conversando com ela. Porque o quarto da Jen ficava, tipo, no porão, né? Então, tudo isso foi pensado, assim, era um local que não estava todo mundo transitando, era um local que quase não se escutava nada e ele conseguiu acesso à Jen de novo. Então, eles conversavam sobre a missão, ele continuava colocando todas essas ideias dentro da cabeça dela, ele chegava a levar também aquela caixa branca, então, ele tinha lá as gravações desses alienígenas que falavam com ela e essa história continuava na cabeça dela, crescendo como uma verdade absoluta. A Jen, ela recebia alguns bilhetes na escola também, aleatoriamente, alguém entregava para ela um bilhete e daí pedia para ela ir alguma cabida telefônica em certo horário, quando ela ia atendia o telefone, eram essas vozes alienígenas. Então, era um cenário, gente, que ele pensava o tempo inteiro, assim, para que ela não, em nenhum momento, duvidasse dessa história. Eles começaram a também escrever cartas de amor um para o outro e nesse momento aqui, a Jen parou de olhar para o Robert como aquele cara familiar, como um segundo pai e começou a olhar para ele como um marido. E ela começou a contar para a mãe dela que ela estava apaixonada pelo Robert, que ela amava muito ele, que ela queria se casar com ele. E aqui, nessa época do julgamento, quando ela volta do México, é claro que o Bob e a Marianne, eles acabam tendo que um falar para o outro o que tinha acontecido ali e eles decidem ficar juntos, eles decidem continuar a família. Eles não caem nesse golpe do Robert que era separar todo mundo. mas o Robert não desiste, como eu falei para vocês, ele nunca desiste e ele vai tentar novamente destruir esse casal, o pai e a mãe da Jen. Então, o Bob, ele começava a ligar para a casa da Jen e um dia a Marianne atendeu e eles começam a conversar sobre essa situação. Tem essas gravações também na Netflix, gente, eu recomendo que vocês assistam porque é um pouco difícil, assim, a gente escutando a gravação é difícil de acreditar, mas a mãe e a Marianne começam a perguntar para o Robert por que ele quer casar tanto assim com a filha, porque ele era mais velho, que aquilo não estava certo, qual que era esse motivo e daí o Robert fala para ela assim, bom, se você quer saber o motivo, eu vou te contar o motivo, mas eu só conto pessoalmente e a Marianne vai falar com o Robert. Eles se encontram no trailer do Robert e começam a conversar, o Robert de novo começa a jogar o charme em cima da Marianne e acreditem, se quiser, eles acabam nessa vez sendo íntimos mesmo, indo até os finalmente. Dá para acreditar numa coisa dessa, gente? Ai, gente, é tão difícil, né, a gente não julgar, né, eu não quero ficar julgando aqui porque eu assisti bastante sobre essa família, assim, mas é complicado. Sim, gente, eu falei que esse caso ia ser daqueles assim que parece, quando chegou na pior parte ainda não chegou, mas é isso que acontece. E o que o Robert faz? Cinco dias mais ou menos depois disso ter acontecido, ele vai e conta para o Bob. Ele conta que mais uma vez a Marianne o traiu. E é claro, o Bob nesse momento ele ficou muito atordoado, muito chateado e ele pede o divórcio da Marianne. Era exatamente o que o Robert queria. As crianças ficam desoladas também, elas não queriam que o pai saísse de casa, né, mas ele pede o divórcio, ele sai, ele não ia aceitar essa situação novamente. E o que acontece depois disso é que a Marianne, ela continua com esse relacionamento com o Robert. Cerca de oito meses. Ela voltou a ficar apaixonada, a ficar enfeitiçada pelo Robert, ela voltou a querer ter essas experiências com ele. Então ela não estava nem ligando se o marido estava divorciado ou não nesse momento. A gente tem que lembrar aqui, gente, eu sei que é difícil, mas a gente tem que lembrar aqui que esse cara era o mestre da manipulação. Ele sabia como agir com as pessoas, ele conseguia que as pessoas fizessem exatamente o que ele queria. E era isso que estava acontecendo aqui. Nesses oito meses, o Robert esteve com a Jen ali dentro de casa cerca de onze vezes. e duas vezes ele passou a noite com a Jen sozinho dentro de casa. Então era exatamente o que ele queria. Ele queria tirar o Bob da casa pra ter acesso a Jen ele tinha que enganar e enfim fazer tudo isso que ele estava fazendo com a Mary Ann e ele tinha conseguido. Chegou num ponto que o Bob ele não aguentava mais isso e ele entrou com um pedido pra tirar a Mary Ann da casa porque ele falou que ela estava colocando a segurança das filhas dele em risco, né? que elas não estavam seguras ali ainda mais com esse cara indo lá o tempo inteiro e quando isso aconteceu parece que a Mary Ann teve um choque de realidade assim que ela viu que ela ia ficar sem as filhas e ela estava com esse cara e que o marido ia ficar com as filhas e ela não poderia ficar e daí ela resolveu terminar tudo com o Robert. O Robert ficou desesperado ele não queria que a Mary Ann tivesse esse tipo de atitude, né? Então o que ele começou a fazer? Ele começou a ligar pro Bob falando que ele nunca iria conseguir ficar com as crianças porque ele iria dizer pra todo mundo e pra qualquer juiz e qualquer coisa que ele precisasse falar que o Bob tinha tido uma relação homossexual lembrando aqui a gente está nos anos 70 os anos eram diferentes não que hoje estejam mil maravilhas mas isso era uma coisa que lá atrás era meu Deus do céu era absurdo ainda mais na situação que foi ali enfim e pra ele seria o motivo de ele não ficar com as crianças porque ele tinha tido uma relação homossexual era com isso que ele ameaçava o Bob e pra Mary Ann ele ficava falando não, vamos ficar comigo a gente se muda a gente vai comprar um apartamento eu e você e as meninas e não sei o que então era isso que ele queria ele queria essa família desfeita mas a Mary Ann implorou pro Bob pra ele perdoar ela pra que eles voltassem a ter uma família pra que eles voltassem a reconstruir tudo que eles tinham antigamente e o Bob aceita em todo esse tempo toda essa bagunça a Jen ela fica constantemente dizendo que ela precisa se casar com o Robert que ela quer morar com o Robert que ela precisa do Robert e é claro que a família tá tentando evitar isso ao máximo em 1976 vejam gente em 76 a Jen já tá com 14 anos agora e em 76 o Robert ele concorda de se declarar culpado pelo sequestro da Jen só que como ele se declarou culpado a sentença dele que era de 5 anos foi reduzida pra 75 dias e pelo que eu entendi como ele tinha ficado alguns dias preso até cancelarem aquele primeiro julgamento também foi reduzido da pesna dele eu sei que ele ficou assim tipo uns 45 dias na prisão somente ele se muda pra uma outra cidade e em algumas fontes eu vi que ele chegou até a comprar um parque de diversões pra ele muito interessante sendo que um parque de diversões é um lugar onde vai muita criança mas ele conta ele continuava de alguma forma se comunicando com a Jen não sei se era por carta ou se era por ligação mas ela fica sabendo que ele tem esse parque ela queria trabalhar lá ela queria se mudar e trabalhar com ele casar com ele era era isso que a família tava vivendo a Jen tava completamente imersa nessa história a Jen ainda continuava acreditando que essa missão existia e ela tava ficando cada vez mais velha agora ela já tava com 14 ela sabia que com 16 ela precisava ter um filho e aquilo na cabeça dela o tempo inteiro a Jen tava na pior fase dela assim os pais falam que ela tava irreconhecível ela tava brigando com todo mundo ela respondia os pais ela gritava com todo mundo parecia outra pessoa que ela tinha assumido outra personalidade e o Robert ele continuava ligando pra família como eu falei teve vezes que ele ligou e falava que era melhor os pais permitirem que a Jen saísse de casa e fosse atrás dele do que ela de repente fugir de casa contra a vontade deles ele ficava atormentando essa família o tempo inteiro e agora vem uma parte gente que é difícil acreditar mas gente juro tudo aconteceu tá o Bob tá infernizando tanto tanto a vida da Marianne né que ele fica ligando e também a filha o tempo inteiro pedindo pra ver o Robert que a Marianne deixa a filha a Jen encontrar com o Robert na outra cidade onde ele estava na verdade ela até levou a Jen no aeroporto pra que isso acontecesse claro sem a permissão do marido o Bob o Bob nesse ponto aqui apesar que no primeiro momento ele também não via muita coisa mas nesse ponto aqui ele é ele tá completamente ciente de que esse cara não pode se aproximar da filha mas a Marianne ainda tem parece que um alguma coisa aí né mas ela acaba permitindo a Jen vai pra essa cidade e ela fica duas semanas com o Robert nessa cidade lógico que quando o Bob ficou sabendo ele ficou completamente enraivecido eles brigam muito na família e depois dessas duas semanas quando a Jen volta ela volta pior ainda ela tava mais imersa ainda nesse mundo que o Robert criou pra ela ela tava mais enraivecida com a família e a convivência ali ficava cada vez pior e uma coisa que eu percebi que o Robert ele gostava muito de gravar as coisas então ele gravava também conversas dele com a Jen e é muito perturbador escutar essas gravações tem na Netflix também tá porque assim a voz da Jen é de uma criança de uma criança 14 anos né gente e ele adulto conversando com ela não tem nada de assim explícitos nessas gravações nem nada do tipo mas você percebe o quanto a Jen tá falando com ele de uma maneira inocente e ele por mais que esteja falando coisas entre aspas legais pra ela você percebe a maldade na voz dele você percebe o quanto ele tá tentando envolver essa menina manipular essa menina e que aquilo não tem nenhuma bondade por trás é o puro mal é a pura manipulação no dia 10 de agosto de 76 aqui a Jen já tinha voltado né nessas duas semanas que ela ficou com o Robert e tava nessa nesse espírito que eu falei aqui pra vocês muito revoltada querendo casar com ele tudo mais brigando com a família nesse dia chegou a hora do café da manhã e eles percebem que a Jen não vem pro café da manhã o Bob vai até o quarto dela e percebe que não tem ninguém no quarto dela tinha apenas um bilhete nesse bilhete dizia que ela tinha fugido de casa que ela não tava com o Robert que nem precisava procurar pelo Robert mas que ela não aguentava mais e que ela tinha que fugir as irmãs quando elas leram esse bilhete elas falaram que com certeza não tinha sido a Jen que tinha escrito na verdade assim ela escreveu mas provavelmente ela foi instruída a escrever aquilo ou copiou de alguma coisa não era o jeito que a Jen falaria num bilhete falaria num bilhete é meio estranho assim o jeito que ela se expressaria num bilhete as irmãs já de cara perceberam isso mais tarde o Robert liga pra família Broberg apavorado desesperado dizendo que a Jen tinha ligado pra ele que tinha fugido de casa e ele tava super preocupado porque ele não sabia onde ela estava e acreditem gente de cara os pais não quiseram avisar a polícia primeiro porque eles ficaram envergonhados da filha ter sumido novamente uma segunda vez e também porque esse bilhete dizia que ela tinha fugido apesar de elas acharem estranho esse bilhete eles ficaram com vergonha de pedir ajuda pra polícia novamente e eles só avisaram a polícia cerca de duas semanas depois é claro que quando a polícia foi avisada mesmo que duas semanas depois já de cara eles desconfiaram do Robert então eles começam a questionar o Robert vão investigar começam a ir atrás dele mas não tem nenhum sinal da Jen nada que ligasse o Robert com a Jen e ao mesmo tempo ele continua falando com a família ele continua dizendo que tá super preocupado ele chora pra Mary Ann ele fala que ele tá falando com a Jen por telefone mas que ela não conta onde tá então ele fica aflito e tudo mais e de novo vou ter que falar que essas gravações tem na Netflix todas e é bem estranho ouvir essas gravações do Robert conversando com a Mary Ann a Mary Ann fala muito tranquila com ele é uma coisa que eu não consegui entender direito se vocês já assistiram comentem aqui embaixo pra mim bom os dias vão se passando a Jen continua desaparecida não se sabe onde ela tá ela continua se comunicando com o Robert por ligação o Robert fica ligando pra família e chega setembro ela sumiu em agosto agora a gente tá em setembro ele vai começar a cumprir aquela sentença gigantesca que deram pra ele lá de 75 dias que depois caiu pra 45 dias e ele acaba ainda sendo libertado antes por bom comportamento enfim quando ele é liberado ele vai pra South Lake City em todo esse tempo aqui a Jen continua sumida a família preocupada então a polícia começa aí a rastrear os passos do Robert assim que ele sai da prisão então eles ficam ali cerca de 2, 3 meses rastreando essas ligações que ele fazia pra família e tudo mais a tecnologia antigamente era mais demorada né e eles conseguem encontrar o exato lugar onde ele está em South Lake City a polícia ela não decide invadir o local de cara eles querem analisar os passos dele eles querem ver aonde tá a Jen esse era o principal objetivo deles não era só prender o Robert eles precisavam saber onde que tava a Jen e eles sabiam que ele tinha alguma coisa a ver com isso eles só não conseguiam descobrir o que nesse mesmo tempo a Jen faz finalmente uma ligação pra família ela não diz onde ela tá ela só diz que tá tudo bem que ela tá feliz e que ela tem saudades de todos ela chega a falar com o pai também também tem essas ligações na Netflix é bem emocionante assim de ver a família quando a família consegue falar com a Jen e ela tá com uma voz normal ela tá feliz e tá falando com a família mas ela não dá nenhuma informação e desliga até que dia 11 de novembro o Bob é visto saindo desse local que a polícia já tava monitorando e ele vai pra uma cabine telefônica nessa cabine telefônica quando ele sai os policiais percebem que ele deixou uma página ali da lista telefônica aberta e dentro tinha um número circulado e esse número era de uma escola católica para meninas lá na Califórnia a polícia liga pra essa escola começa a investigar fala o nome da Jen Jen Broberg tem alguma Jen Broberg aí eles falam que não que não a polícia começa tipo a perguntar outras coisas mas não tem alguém que chegou com uma menina aí alguém um homem que colocou uma menina na escola enfim até que perguntando perguntando eles conseguem encontrar ali uma uma identificação de uma menina que foi matriculada nessa escola por um homem só que ela estava com o nome de Janice Tobler e a polícia descobriu que foi o próprio Robert que colocou a Jen nessa escola católica para meninas com esse nome falso como que foi o esquema no dia que a Jen sumiu da casa dela ela pula a janela e ela entra no carro do Robert simples assim eles dirigem até a Califórnia e lá ele matricula ela nessa escola ele fala para todas as pessoas responsáveis ali que ele é um agente da CIA olha de novo aí a desculpa da CIA eu contei um caso esses dias que era sobre isso ele disse para as freiras dessa escola que a Jen era filha dele e que ele era um agente da CIA que eles tinham fugido do Líbano e naquela época estava realmente tendo uma guerra civil no Líbano então ajudou a corroborar com essa história e ele também contou tudo isso para as freiras ali para que elas não falassem deles para ninguém porque seria uma informação confidencial qualquer pessoa que fosse perguntar deles provavelmente estava querendo prejudicar eles claro que era mentira quando eles encontraram tudo isso quando eles descobriram tudo isso eles prendem o Robert novamente voltam ele lá para a cidade onde aconteceu aquele primeiro sequestro ele sai de Salt Lake City e a Jen de novo volta para a família quando a Jen volta para casa novamente foi três vezes pior do que das últimas vezes ela estava completamente transtornada ela não falava mais com ninguém dentro de casa ela não queria mais contato com a família ela só estava preocupada na cabeça dela ainda de cumprir a missão que ela tinha que fazer o pai dela chega a dizer que ela parecia vazia que ele olhava para ela e não tinha nada mais que ele reconhecia na filha o Robert nesse momento está preso aguardando outro julgamento quando em janeiro de 77 a floricultura do Bob pega fogo e o Bob ele sabia que de alguma forma aquilo ali tinha a ver com o Robert a polícia investigou esse incêndio até porque foi um incêndio que acabou se alastrando por quase o quarteirão inteiro não foi só a floricultura que foi queimada e eles acabaram descobrindo que foi um incêndio criminoso claro e foi por dois presos que na prisão quando estavam junto com o Robert ele convenceu esses dois presos a colocar fogo na floricultura com a promessa que ele pagaria para esses homens mil dólares por mês não sei até quando né porque acho que ele nem precisou inventar muito a mentira porque essas pessoas já toparam e foi isso que aconteceu esses dois presos foram lá e colocaram fogo na floricultura só que mais uma vez ele saiu ileso desse crime porque não conseguiram provar não tinha evidência suficiente para ligar ele ao crime assim só os outros dois homens sim foram punidos por incêndio criminoso mas eles não conseguiram ligar o Robert nisso tudo quando isso aconteceu a Jen surtou porque ela acreditava que esse incêndio era uma resposta desse planeta alienígena desses aliens que falavam com ela e com o Robert que ela tinha feito algo de errado e isso era uma punição para a família dela ela começou a pirar nisso gente que o incêndio era culpa dela o Robert ele foi acusado de sequestro em primeiro grau de novo né mas ele foi absolvido devido a problemas mentais e ele foi levado para uma instituição em junho de 1977 era para ele ficar lá para ser tratado mas ele foi liberado apenas seis meses depois então qual é a situação aqui gente difícil né gente eu espero que vocês não tenham se perdido no meio do caminho eu estou tentando explicar do jeito assim que entre na cabeça de vocês essa história maluca e qual é a situação então nesse momento o Robert está livre novamente e a Jen está lá na casa dela agora prestes a completar dezesseis anos e cada vez mais desesperada que ela tem que cumprir essa missão o que ela percebeu é que o Robert não estava mais tendo tanto interesse nela ele não ligava mais tanto como antes não tinha carta ele não tentava visitar ela à noite ele tinha meio que dado uma sumida posteriormente a gente fica sabendo que esse desinteresse do Robert pela Jen nesse momento é porque ao mesmo tempo ele estava tentando aí manipular outra menina menor de idade tá esse fato foi conhecido depois tá mas só para já encaixar aqui na história mas além disso também é porque a Jen tá ficando mais velha o interesse do Robert não é numa menina de 15, 16 anos ele quer a criança mas a Jen ela tá desesperada porque pra ela esse desinteresse do Robert é algo ruim porque como ela vai completar a missão sem o Robert era isso que passava na cabeça dela e nessa época ela começou a fazer um curso de artes cênicas e ela conheceu um menino nesse curso que ela gostava desse menino o menino também parecia se interessar por ela só que todo momento ela lembrava da missão ela lembrava que ela não podia tá fazendo isso e ela conta gente que o desespero era tão grande que um dia ela tava nesse curso e esse menino se eu não me engano ele dá um sorvete pra ela alguma coisa assim ela tem essa interação com ele e ela ficou tão desesperada que ela ligou imediatamente pra casa pra saber se tava tudo bem em casa só que a mãe acaba dizendo que o cachorro tinha passado mal que acho que ele tinha comido alguma coisa e não tava muito bem e na hora ela associou isso como se fosse uma punição também dos alienígenas só que no dia seguinte a mãe liga novamente pra ela nesse curso e fala não os cachorros estão tudo bem hoje amanheceu todo mundo bem e a partir desse momento ela começou a questionar um pouco toda essa história que ela tinha na cabeça dela aqui já há quatro anos né quatro anos ela tava com isso na cabeça coisas que ela pensava assim gente inimaginável pra gente que ela pensava que ela não ia conseguir cumprir essa missão e que esses alienígenas iam atrás da irmã mais nova dela porque segundo eles ela também era metade alienígena metade humana então ela disse que chegou até passar pela cabeça dela assim em tirar a vida da própria irmã e depois tirar a própria vida pra que nada acontecesse assim porque se as duas irmãs que eram metade humana metade alienígena morresse tava tudo resolvido gente olha o que que passava na cabeça dela outra coisa ela disse que se pegava pensando assim ah eu acho que nem existe ou não deve ser verdade isso só que no mesmo segundo ela já se repreendia e ela meio que falava como se estivesse falando com eles assim não eu tô brincando eu sei que vocês existem só que tudo mudou quando ela fez 16 anos porque ela fez o aniversário de 16 anos os dias foram passando e ela viu que nada tinha acontecido a irmã dela não tinha ficado cega os alienígenas não tinham vindo atrás da irmã mais nova o pai não tinha sido removido e daí ela começou a cair em si e ver que aquilo tudo provavelmente era mentira porque ela tava vivendo uma vida normal aí ela começou a repensar tudo isso que aconteceu na vida dela e eu imagino a confusão que deve ter sido dentro da cabeça dessa menina porque realmente ela acreditava em tudo isso gente agora ela tava tendo essa noção de que aquele cara que ela confiou que ela chegou a dizer que amava que era o segundo pai pra ela e que realmente ela queria gostava de estar perto e achava que ele sempre tava fazendo o bem pra ela era um cara que tava se aproveitando dela o tempo inteiro e tava mentindo pra ela o tempo inteiro de início ela não quis contar pros pais ela contou primeiro pra uma irmã e pra uma amiga e daí elas duas falaram ó se você não contar pra eles a gente vai contar e ela acaba contando ela mesmo toda essa história pros pais imaginem como foi ouvir tudo isso você pai e mãe ouvir tudo isso da sua filha tudo que ela passou pelo que eu entendi ela não detalhou pros pais a questão dos abusos em si e alguns detalhes assim porque ela disse que viu o quanto os pais estavam se sentindo culpados por tudo isso e ela não queria piorar a situação então principalmente pro pai ela ocultou assim vários detalhes sabe e ele também nunca perguntou não queria ficar sabendo mais coisas eles só entenderam toda a história central digamos assim toda essa manipulação que esse cara fez com a família inteira porque daí os pais começaram a cair na real também que tudo aquilo era uma manipulação que desde o início esse cara queria a filha deles que nenhum momento foi uma avisade verdadeira que nenhum momento foi alguém que queria fazer o bem pra essa família que cada passo que esse cara deu com relação a família foi pensado e foi pra tirar a Jen deles e é claro que a família se sentiu muito idiota muito burra eles falam isso no documentário o pai fala que ele foi tolo o suficiente pra acreditar nesse cara então deve ter sido muito doloroso tudo isso eu sei que é muito irreal pra gente entender um caso desse é uma coisa muito fora da nossa realidade primeiro que aconteceu eu ia falar 30 anos atrás gente mas é 50 anos atrás é que eu sempre acho que eu tô nos anos 2000 muito tempo atrás e é difícil pra gente a gente conseguir entender a mentalidade das pessoas que viviam naquela época que não tem a informação que a gente tem hoje então é complicado e a Jen ela fala acho que nas entrevistas também que eu vi mas no documentário ela fala que ela acredita que ela foi abusada pelo Robert cerca de 200 vezes ainda sobre esse lance dela contar pros pais eu lembrei agora que ela contou numa entrevista que ela disse que ela parecia que ela tava possuída assim quando ela começou a contar pros pais parecia que ela tava colocando uma coisa pra fora ela chorava muito ela foi algo muito visceral pra ela porque foi um choque de realidade que ela tava vivendo num mundo que não existia bom agora a gente vai saltar aqui um pouquinho tá o Robert ele continuou livre tá gente só pra ficar claro aqui e nos anos 90 a Marianne a mãe ela começou a escrever um livro sobre toda essa experiência aí da família só que esse livro só saiu em 2003 e quando esse livro saiu a Marianne e a Jen elas saíram divulgando esse livro elas saíram fazendo palestras elas queriam informar pras pessoas o que tinha acontecido com elas pra não acontecer com mais ninguém o nome desse livro é Stolen Innocence vou colocar a foto aqui pra vocês verem eu não sei se tem traduzido aqui né pra gente então enquanto elas estão fazendo essas palestras esses eventos num belo dia num desses eventos o Robert aparece e ele aparece dizendo que era tudo mentira o que elas estavam falando que elas tinham inventado toda essa história pra ganhar dinheiro sendo que segundo elas nessa época aqui elas não estavam tendo lucro nenhum elas faziam porque elas queriam contar a história delas pra ajudar outras pessoas ele chegou a acusar a Marianne e o Bob de que eles cediam a filha deles para o Robert em troca de favores sexuais bom com tudo isso acontecendo a Jen teve que pedir uma ordem de restrição contra o Robert gente aqui em 2003 olha quanto tempo já tinha passado ela já estava adulta e esse cara ainda estava indo atrás dela e segundo a Jen lá nos Estados Unidos pelo menos nessa época quando você pediu uma ordem de restrição ela valia por 3 anos só que no caso dela como foi tão grave a ordem de restrição dela exclusivamente valia até o resto da vida do Robert nisso de pedir essa ordem de restrição ela teve que ir para o tribunal novamente contra ele por causa de tudo isso ela teve que enfrentar esse homem novamente olhar na cara dele ela teve que olhar para esse monstro novamente mas vocês acham que o Robert desistiu por causa dessa restrição é claro que não porque teve um outro evento e ele apareceu nesse evento novamente dessa vez ele estava armado ele acaba atirando e atingindo motociclista ele não matou esse motociclista eu não sei exatamente como é o processo jurídico aqui né mas vou tentar explicar para vocês o que eu entendi com as minhas palavras pelo que eu entendi a polícia prende ele provisoriamente só que ele acaba sendo liberado para voltar para um julgamento e para ele receber a sentença de tudo isso que ele tinha feito só que ele disse inclusive para o irmão dele que ele não passaria mais nenhum dia na prisão e ele acabou tirando a própria vida em 2005 ele ingeriu vários comprimidos que ele tomava se eu não me engano para o coração com bebida alcoólica e acabou morrendo até nisso eu vejo o quanto ele manipulava né porque só acabou quando ele quis que acabasse só a hora que ele resolveu tirar a própria vida porque senão ele ia ficar infernizando essas mulheres até sei lá quando essa família né bom falando dessas pessoas envolvidas nos dias atuais a Jen ela acabou virando uma atriz ela fez assim várias coisas assim não tem coisas super famosas eu vi que ela participou de um episódio do Criminal Minds ela participou do Homem de Ferro 3 apesar de que eu não lembro muito desse filme então eu teria que reassistir para ver qual foi o personagem dela mas se vocês pegarem a ficha dela ela fez muitas coisas ela chegou a se casar ela teve um filho mas posteriormente acabou se divorciando e ela disse que realmente isso afetou a vida dela porque ela não consegue ter uma relação normal com outro homem ela é muito estranho o que eu vou dizer aqui para vocês mas assim o Robert é como se fosse o primeiro amor dela só que aquela intensidade que a gente sente naquele nosso primeiro amor é uma coisa que dificilmente se repete durante a nossa vida você vai amar de outras maneiras né aquele amor assim de adolescência aquela coisa louca ela teve pelo Robert por mais que era errado mas na cabeça dela naquele momento não era errado ela estava fazendo certo aquela emoção ela desprendeu e ela dedicou para o Robert então ela disse que ela nunca mais conseguiu sentir aquilo novamente na vida dela e que é muito difícil ela se relacionar com outros homens né que são sequelas que ela vai levar para a vida toda hoje em dia ela tem uma empresa de teatro em Utah e faz muito sucesso nisso nesse meio os pais a Mary Ann e o Bob eles ficaram casados até 2018 quando o Bob faleceu foi perguntado para ela se ela perdoava tudo isso né se ela perdoava o Robert por tudo que ele fez ela disse que o perdão na verdade serviu mais para ela como a gente sempre fala aqui e também ela tentou assim perdoar o Robert para ajudar os pais a se perdoarem porque os pais se sentiam muito culpados né e com razão assim foi muito difícil para eles eles perceberem que eles podiam ter cortado isso já no início e não aconteceu ela não tem nenhum ressentimento dos pais assim ela trabalha com a mãe até hoje ela fala da vida dela com a mãe até hoje tem uma série sobre esse caso que o nome da série é um amigo da família também vou colocar aqui em algum lugar da tela para vocês verem como eu falei ela ainda continua divulgando toda essa história junto com a mãe elas escreveram mais um livro juntas agora o nome do livro é a história de Jan Broberg está aí na tela para vocês verem também e nessa entrevista que eu vi é de 2022 que ela fala desse livro e ela fala que eles contam com mais detalhes é mais detalhado tudo que está nesse livro e a ideia delas é exatamente falar do perigo que é a pessoa que está dentro da tua casa que é aquilo que eu falei em algum momento aqui do vídeo que a gente sempre foi preocupado com o estranho não fale com estranhos o homem do saco enfim na verdade a maior parte dos abusos contra crianças são pessoas que estão dentro da casa são pessoas conhecidas são pessoas que essas crianças confiam que muitas vezes amam e que foi o que aconteceu com ela e que ela nem percebeu que estava acontecendo isso então é isso que elas querem falar e falam até hoje a mãe eu senti que ela se sente muito culpada porque eu acho que entre o pai e a mãe ali a mãe foi a que deu mais que permitiu que o Robert voltasse várias vezes para a família então ela se sente muito culpada por isso ela já tem a culpa dela e por mais que a gente seja difícil assim da gente acreditar e se colocar no lugar dela não cabe a gente aqui ficar também crucificando porque ela já sofreu tanto também sofreu durante muitos anos e ainda deve sofrer até hoje porque ela tem que falar desse assunto o tempo inteiro então eu entendo muito isso eu não gosto de ficar julgando apesar de ser uma história muito louca e a gente às vezes fazer esses comentários de meu Deus como é que pode enfim mas é o que o pai fala no documentário da Netflix ele fala assim parece que não aconteceu mas aconteceu e a gente viveu isso então eles viveram isso gente esse terror todo que foi na vida deles de um cara que conseguiu manipular simplesmente todo mundo que estava ao redor sobre a mulher dele gente como eu falei eu não encontrei muitas informações mas eu acredito que ela ele devia contar alguma história para ela também e ela devia acreditar nessa história também só pode ser porque esse cara conseguia enganar todo mundo em todos os lugares que ele passou ele conseguiu enganar e ele saia ileso de tudo ele ficou preso dias sabe tipo é muito ridículo isso também a gente pensar que não conseguiram deixar ele preso e se você entende assim se você é especialista se você estuda psicologia psiquiatria ou qualquer coisa da área eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou desse caso porque eu acho muito interessante quando tem esses casos que a pessoa ela conseguiu manipular tanta gente sem ser violenta sem usar uma arma assim sabe só na paciência de ficar manipulando a pessoa dia após dia dia após dia de ter tudo calculado de pensar de todas as formas possíveis de fazer essas pessoas se enrolarem na própria teia então assim a pessoa tem que ter alguma coisa dentro da cabeça dela assim diferente né por onde esse homem passava ele enganava as pessoas ele conseguia convencer todas as pessoas sendo um cara legal entre aspas né porque todo mundo achava ele um cara perfeito um cara legal um cara solícito amável então me intriga muito saber disso então se você é especialista se você entende escreve aqui embaixo porque eu sou só uma entusiasta né e gosto de aprender sobre o assunto é isso pro caso de hoje esse caso ficou longo né gente eu acho pelo que eu tô vendo aqui na minha gravação ficou longo então eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês tenham entendido também esse caso porque ele é muito muito louco qualquer coisa escreva aqui embaixo pra mim e eu respondo vocês no dia que o vídeo tá indo aqui pro ar eu sempre tento responder todos os comentários até o dia seguinte né porque daí no dia seguinte provavelmente eu já tô trabalhando em outro caso e eu acabo não conseguindo responder vão me seguir lá no instagram pra me acompanhar aí no meu dia a dia que não tem nada a ver aqui com o canal mas se vocês quiserem eu tô por lá sempre aqui na descrição tem o meu instagram o meu canal pessoal e o meu canal de vlogs de viagem também então vou esperar vocês por lá também tá e espero vocês no vídeo de terça-feira que vem às 19h durmam bem ou bom dia bom trabalho até mais tchau 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 Amém.